Pessoal, eu estou aqui com o Victor aqui, o Victor é um aluno nosso que entrou aqui na escola há menos de um mês, não tem um mês, duas semanas, ele acabou de fazer uma tosa aqui, bem interessante, de um Dior, um cachorro de porte grande, uma tosa de verão, está aqui, essa tosa significa isso aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, Dior, uma tosa de corpo L, não sei o que lá, 25 centímetros, datas, ele fez isso tudo aqui, tudo sozinho, tesoura, fez bracelete, tesoura, fez total, é um negócio bacana, o Vitor está aqui com a gente há menos de 15 dias, já está aí, apareceu duas propostas de emprego para ele aqui, por quê? Porque ele quer trabalhar, ele quer abrir o próprio negócio dele também, na verdade é um sujeito que vai ter, logo no meio dia que ele esteve aqui, ele falou, Dior Geraldo, eu quero fazer o curso, eu não sei que eu estou trabalhando em outra área, totalmente diferente, eu falei, larga isso e vem para cá, ele me escutou, acabou me escutando e já está com o emprego já garantido, não sei nem se você saiu do emprego dele de atual, já saiu o Vitor. Semana que vem eu estou saindo. Semana que vem você está saindo e já está arrumando emprego, o que você achou dessa tosa, você gostou dela, não é verdade? Excelente. Excelente, você achou bacana. A primeira tosa que eu fiz. A primeira de todas foi nessa tosa? A primeira tosa foi uma das tosas mais difíceis que tem, que é um cachorro de porte grande, que é bastante pergunto, tem que ter bastante atenção em cada detalhe. E pelo que eu vi que você gostou, você falou que você é detalhista também, o Dior, a vantagem é que o Dior é muito, muito, muito tranquilo, ele chega a ser dormindo durante a tosa, e então eu sei que teve uma vantagem, você aprendeu muito a lidar com a tesoura, eu vi que você estava batendo tesoura aí um tempão. Eu tenho uma facilidade com a tesoura e com a maca, eu já tive uma experiência, mas é em barbearia, e com animais foi a primeira vez que você teve uma experiência boa aí. Sim. E o que você está achando agora que você vai conseguir vir para esse mercado, através desse custo bem todo, te ajudou muito, abriu a visão. Abriu demais. Abriu a visão, né? Abriu demais, muito bom, muito bom. Essa pessoa gosta de animal, ela tem fase. É, fase, é uma coisa que você imagina lá que é bem feita, outra coisa que você vem cá e pega... Você mesmo faz assim na prática mesmo, pegando a tesoura, pegando o cachorro, dando o banho bem feito, fazendo a tosa higiênica primeiro, né? A tosa pré-banho, fazendo o banho e depois dá um trabalho, né? Mas depois com habilidade... Trabalho que é uma terapia também ao mesmo tempo. É uma terapia e também você vai pegar, depois que pegar mais agilidade, né? Para você fazer um pundulzinho pequeno, vai ser, você vai conseguir fazer isso com tranquilidade. Você pega o cachorro desse pote aqui, com esses detalhes, na hora que for pegar um cachorro, um pote menor, um puro, igual você falou, dá para fazer tranquilo. Tranquilo, tranquilo, né? É, e assim que aprende mesmo. E aprende depois mesmo, que sai de perto aqui dos instrutores, né? Que sai de perto da Betânia. A Betânia te acompanhou, a Betânia te ajudou a acompanhar nessa... A Betânia te ajudou aí, acompanhar essa tosa aí? Ou ela... Ajudou sim. Ajudou no acompanhamento, os detalhes, né? Porque, na verdade, é a primeira vez que você faz. É, mas já deu para ter uma base, né? De como que é uma tosa bem feita, como que é a tosa gênica, né? É, então, na verdade, eu te agradeço muito pela sua... Sua fala aqui. Espero que vocês estejam empregados, já passeiam o telefone do Joaquim. E já tem outra pessoa aqui interessada em adquirir como tosador do Pet Shop de Elagem. Então, a gente... Ele vai ter muito sucesso, o negócio dele é abrir, o negócio dele... Mas ele está aqui já ganhando uma experiência, já ganhando um know-how, né? Vendo que tem jeito para a coisa, né? E daqui a pouco ele vai estar com o Pet Shop dele aberto, né? Espero que não demore muito. Um prazer, que Deus te abençoe, tá? Sucesso para você. Fala um abraço, pessoal. Fala um abraço aqui, ó. Tchau, tchau, galera. Ah, é isso aí, ó. Tá vendo? É, dá, vê onde faz...